Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, voltamos com mais um vídeo de item grátis e no vídeo de hoje, galerinha, eu vou estar ensinando vocês como conseguir esse acessório de costas, gente, muito interessante, gigante, super diferente, de um jeito muito simples, galerinha. Então, vamos lá que eu vou deixar algumas dicas pra vocês e se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta qualquer coisa que a gente sempre responde a todos os comentários. Você vai estar escrevendo o nome desse mapinha aqui, Solar Punk Simulator, e aí galerinha, quando você entrar nesse joguinho, ele é muito parecido com o Pet Simulador, se você já jogou Pet Simulador, basicamente a mesma coisa, você vai clicar nessa mochilinha aqui embaixo, pra que ela possa abrir o seu inventário, e como é a primeira vez que você vai estar entrando, o que você vai fazer é seguir um pequeno guia de tutorial. E aí, galerinha, seguindo esse primeiro item aqui do tutorial, a gente já recebe um emblema, que é o emblema de primeira vez que a gente entrou no jogo, mas não é o emblema do item. E aí, a gente vai ir até aqui, gente, nesse ponto de atenção, e aqui, galerinha, a gente tem que clicar, porque nesse local, você vai liberar o seu Pet. Aí, galerinha, você vai entrar aqui no seu inventário e vai equipar. Por quê? Porque você precisa desse Pet, pra você poder conseguir feijões, pra poder você conseguir o item. Então, beleza, a gente já tem o nosso Pet, o guia ainda está mandando a gente ir ali, mas, enfim, o nosso próximo passo é conseguir liberar essa área aqui, e ela custa 2 mil feijões. Quando a gente segue o tutorial, a gente já consegue mais de mil feijões. E aí, galerinha, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente faz no Pet simulador. A gente vai estar indo até essas espécies de lanterna aqui, tipo umas cápsulas, e aí a gente fica lá e o Pet abre essa cápsula e você ganha feijões, em vez de dinheirinho, como no Pet simulador. E aí, galerinha, a gente vai acumulando o valor, e quando a gente conseguir chegar em 2 mil feijões, a gente já consegue liberar a porta. E, galerinha, fica ligado que essas partes onde tem mais coisa, você ganha mais feijões, e também acontece de cair baús, bem similar ao Pet simulador, e você também ganha feijões. Conseguindo, galerinha, acumular os 2 mil feijões, você já pode estar indo ali naquela portinha, liberando a segunda porta, que no caso é o segundo mapa aqui, e aí você já vai conseguir receber o seu emblema do seu item. Então, assim, eu achei fácil, não é difícil você ficar aí coisa de, sei lá, no máximo 5 minutos pra poder conseguir isso. Depois, galerinha, é só você sair, ir lá pro seu inventário, ir lá em acessório, acessório de costas, que vai estar lá, gente. É um item muito diferente, nós não sabemos quanto tempo vai ficar, então corre pra pegar antes que acabe. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, um super beijo pra toda a galerinha da turma, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.